Deus escolhe o menor, caixa uma tripa encobrecida Que malhava o frio, que escondia todos os indígenas Para ser o guerreiro, o herói da nação Estimil de cadeiros, poste seu coração mal Ele junta o povo para guerrear Deus leva dois mil armados para lutar Mas Deus aparece, e aí ele surpreende Se não me espere, ainda tem muita gente Faça o que eu lhe ordeno, pois vou selecionar Medrosos e combates, voltem Pois não mais é se tu luta, só quem foguei Coragem é uma das coisas que eu olho primeiro No final da história ficaram dez mil caminhadas Deus disse, desce todos eles até o que veio E lá mostrarei que serão os meus grandes guerreiros No final da história ficaram apenas trezentos Mas é os trezentos que Deus tinha selecionado Pode ser bonito, ser inteligente, ter anel no dedo Ser um super crente, usar roupas caras, carros importados Ser muito conhecidos, ser muito conhecidos ou ser elitizados Mas se não for valente, verdadeiro crente Camela de fogo que nunca se rende Não vai ser escolhido, não vai ser escolhido Pra ser um dos militantes Dos trezentos separados E tem que ter tocha, tem que ter fogo Tem que tocar a buzina, tem que ser corajoso Tem que quebrar o cântaro, tem que ser verdadeiro Tem que ser valoroso, tem que ser guerreiro Marchem os soldados e toquem as buzinas Quebrem os cantarons e corram pra cima E eu não sei dizer, mas eu acho Eu tô vendo os inimigos loucos se matando E a igreja vencendo, vencendo, vencendo Vencendo, 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 vencendo E a igreja vencendo, vencendo, vencendo Vencendo, 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 vencendo Somos escolhidos de Deus pra ser amados Aqui nesta terra temos que ser usados Deus hoje em dia esclare e nasceu Os trezentos separados Aleluia Pode inimigos se levantar contra Pode os poderes até se levantar Mas a igreja permanece de um pera machai Pode ser bonito Ser inteligente Ter a nada o tempo Ser um super crente Usar roupas caras Carros importados Ser muito conhecido Ou ser elitizado Mas se não for valente Verdadeiro crente Canela de fogo Que nunca se rende Não vai ser escolhido Pra ser um dos militantes Os trezentos separados Tem que ter a igreja E tem que ter tocha Tem que ter fogo Tem que tocar a cozinha Tem que ser corajoso Tem que quebrar o canto Tem que ser verdadeiro Tem que ser valoroso Tem que ser guerreiro E tem que ter fogo Tem que ser corajoso Tem que quebrar o canto Tem que ser verdadeiro Tem que ser valoroso Tem que ser guerreiro Marchem os soldados Toquem as usinas Quebrem os cantalos E corram pra cima E eu não sei dizer Mas eu acho Eu tô vendo Os inimigos Lão por cima E a igreja Vem cedo A igreja Permanece de fé Pode limitar Com o teu Ela vai A igreja Permanece de fé E a igreja Vem cedo 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 Somos escolhidos De Deus Pra ser honrados Aqui nesta terra Temos que ser usados Deus hoje em dia Escolhe pra ser Nos trependo E separado